Olá pessoal, unboxing e review do watercooler C1-240M da Cooler Master, mesmo fabricante do gabinete Raffiex, do Cosmos 2, eu sou fã de carteirinha da marca e aqui vou ver o desempenho disso aqui. Vamos ao unboxing? Vamos lá. Este watercooler é com bloco de 240mm, como vocês podem ver aqui. É em alumínio, até bem leve, gostei disso, não pesa tanto no meu gabinete. Ele vem com dois poolers de 120mm, o radiador de 240mm, dois poolers de 120mm. Os poolers são bons, a paleta até é diferenciada, para ter um menor ruído, o cabo feito em sleeve, muito bem acabado. Aqui, deixa eu ver a especificação da rotação, ver se se fala aqui na caixa. A vida útil do pooler de 40.000 horas, a velocidade de 600 a 2.400 RPM, então excelente rotação. O pooler 120 por 120 por 120 por 25mm, a relação de ruído de 19 a 86 decibéis, não, desculpa pessoal. O fluxo de ar de 19.17 a 86.15, acho que é metros cúbicos de fluxo de ar. A pressão do ar, de 0.31 a 4.16, a velocidade de 600 a 2.400, e o conector de 4 pinos. Então aqui, são dois poolers, que seria só para o sistema de puxar o ar ou empurrar, correto? Mas a gente normalmente gosta de colocar assim, coloca, vamos supor, um pooler puxando o ar do radiador, isso evita de acumular muito poeira, do que soprando, assim, que a poeira acumula aqui de baixo. Então se for usar só dois coolers, é interessante, né, esses dois puxando o ar dessa forma aqui, né? Só que eu particularmente prefiro colocar dois puxando e dois soprando, então isso ajuda mais. Aqui, achei muito bonito o formato da bomba, né, isso aqui seria o bloco, correto? É em plástico, tá? Aqui, acho que também é em plástico. Isso aqui é o que vai no processador. Aqui, bem rígida a mangueira. Ele é um plástico, não é borracha, mas é um plástico muito, né, de plástico bom. É um pouco fina, mas a gente, dependendo do fluxo aqui, não é, não importa, né, não vai fazer tanta diferença. Se a bomba for boa, ele ventila bem. Aqui, encobre, né, a parte do contato. Eu particularmente não gosto muito desses parafusos diferentes, porque às vezes você precisa da manutenção, né, modificar alguma coisa e dificulta mais um pouco. Então tá aqui as mangueiras, bem firmes, o cabo em sleeve também. Seria isso aqui um concorrente do H100, da Corsair. Então tá aqui o bloco. Aqui, manual de instalação. É quase um livro, gente, até... Pra quem nunca montou um latercooler, cuidado, tá? Não é algo tão simples assim, não. Tem que ter muito cuidado aí. Reparem aqui, ó, vou dar ele aqui, só pra vocês terem noção do que que é a quantidade de parafernalho que vem aqui. Ó. Borrachinho. Isso aqui é até legal. Eu, particularmente, não sei se eu usar isso aqui, não. Prefiro uma fixação dele direto mesmo no gabinete. Aí o contato direto do bloco com o metal do gabinete já antecipa também o calor, né? Passa aquele calor do watercooler pro gabinete. Mas isso muito bem montado, de forma não-librar. Isso aqui seria pra reduzir ruído. Mas não faz tanta diferença assim, não. Porque o watercooler, o bloco em si, ele não vibra, né? Seria o cooler. E aqui, ó, você colocaria no bloco. E não no cooler. Sei lá, não... Acho que eu não vou usar isso aqui, não. Então, aqui, a base, né? Isso aqui seria pra você... Que há uma variação, né? Dos processadores Intel. Então, aqui seria pra você regular ali no suporte. Ok? Aqui é mais outras bases diferenciadas. Isso aqui pra vários soquetes diferentes. Vou olhar aqui, ó lá. Ele é compatível com Intel LGA 2011, 1150, 1366, 1155, 1156, 775. E AMD, o soquet FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2. Então, né? O pacote completo. Tá aqui os parafusos de montagem. Reparem que não são poucos. Outra base aqui. Aqui é os processadores AMD. O conector. Pro fan, né? A bomba... Deixa eu ver o conector da bomba. Os fãs são conector de 4 pinhos. E da bomba, conector de 3 pinhos. Ok? Então, tá aqui, pessoal. Os próprios, né? Os suportes em si. Ok? Pra fazer a montagem. Vem uma pasta térmica. Esse aqui não é... Não é uma pasta térmica de alta antecipação, né? Não é igual... Você utilizar uma... Acho que da própria Cooler Master, a Nanofusion. É uma pasta térmica até boa. Tem a Arctic Silver 5 e por aí vai. Então, alguns modelos no mercado muito bons. Eu, nesse caso aqui, eu creio que nós não devemos usar isso aqui, ó. Pela... O Snag Game vem na metade, pessoal. Aqui, ó. Um pouquinho a mais que isso, né? É pra ver a quantidade que vem de pasta. Então, tá aqui. Aqui é descartável se colocou os ou jogar fora. Que encher isso aqui de novo é impossível. É que dá ar, entendeu? A pasta térmica não é líquida, né? É pastosa, então vai ficar dando bolho de ar. Na hora que você ente, vai tentar aplicar... Dá uma cuspida, assim, esparrando. Ok? Aqui esse Water Cooler, né? Será montado no... No Cosmos 2. Tá aí. A mangueira, podem ver que ela é bem... É rígida. É. Ela tá bem preenchida. Ah, uma coisa legal. Tá aqui, pessoal. Esse Water Cooler... Até esse tipo de Water Cooler... É o selado, né? Ele é, digamos, livre de manutenção. Você não troca líquido nem nada assim. Mas ele até tem aqui, ó. Até pedindo pra não remover isso aqui. Certo? Que é onde seria você esgotar, né? O líquido interno e... Às vezes até trocar e tal. Uma coisa interessante de fazer aqui seria, tipo, trocar as mangueiras, né? Usando uma mangueira transparente. E o fluido de cores variadas. Azul, vermelho, verde e aí branco. Aí vai do que cada um usa. Lembrando que o nome, né? É o Water Cooler, mas não é a água que vai aqui dentro. É um fluido igual vai em radiador dos carros mais novos. Ok? Tá aí. O conjunto de... De ferramentas. Né? Da montagem e tudo e tal. Lembrando que... Chave mesmo não vem não. Mas são parafusos Philips convencionais. Rosca padrão também. Só o comprimento, né? Do parafuso e o modelo dele é um pouco diferente. Então, mas tá aí. Um grande abraço pessoal e terei o review dele, né? Com desempenho. Posso até colocar aqui na descrição do vídeo embaixo depois dele montar. E tal temperatura que ficou o processador, tanto na utilização convencional, como jogando. E, às vezes, eu pego um comparativo dos dados com o H100. Coloco para vocês depois. Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada por ver o vídeo. Clique aqui, gostei aqui e compartilhe aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.